E acabou de chegar aqui no quartel a viatura da polícia militar, inclusive ó, já vai saindo aqui nesse momento a mulher que possivelmente teria furtado todos esses objetos. Vou até tentar aqui, é... você é acusada de tentar furtar esses objetos. Por enquanto eu não vou falar não, tá? Você não quer declarar nada? Por enquanto não, por enquanto não. Mas você confirma tudo isso que aconteceu? Não, por enquanto eu não vou falar nada ainda não. Por que você pegou essas coisas? É loucura mesmo. Uma coisa que deu na sua cabeça e pegou? É, isso aí mesmo. Nesse momento ela acaba de entrar aqui na delegacia de polícia civil, ela faz tudo bem rápido, não quer falar com a gente. Ainda não se sabe qual o motivo de toda essa situação. O que você fala em sua defesa nesse momento? Já disse que por enquanto não vou falar nada não. Ela é acusada de ter furtado alguns objetos lá na loja Pedreiras Importados. Ela veio dentro da viatura, os objetos foram encontrados com ela. Inclusive já estão aqui, ó, vocês podem perceber a sacola. Tem inclusive, ó, tem muitos brinquedos, né? Bastante coisa que ela conseguiu colocar dentro dessa sacola. Isso tudo aconteceu hoje, nesta segunda-feira, né? Próximos aqui ao meio-dia, lá no centro da cidade Pedreiras. Ela disse que foi possivelmente uma loucura que deu. Alguém pediu pra você fazer isso? Partiu de você mesma? Com certeza. Você estava acompanhada de alguém? Não. Você ia vender, ia fazer o quê? Ia doar pra alguém? Não, não ia vender nada não. Você mora aqui em Pedreiras ou Trisdela? Pedreiras. Você acreditou que pudesse ser surpreendida ali no momento que estivesse saindo? Você já chegou lá de caso pensado ou quando você chegou lá, você disse, não, aqui eu vou tentar levar essas coisas? Ela percebe que, a gente percebe que ela está calada nesse momento, né? As coisas vão sendo colocadas aqui. Essa aqui já é a delegacia de polícia civil. Peço licença, inclusive, pro senhor pedir aqui só pra gente poder fazer umas imagens. Está aqui, ó. É um patinete, né? Vocês podem dar uma olhada. Tem um outro objeto aqui também. Tem mais objetos ali dentro da sacola. Tudo isso acontecendo aqui na cidade de Pedreiras. Ela disse que não estava acompanhada de ninguém. Disse que estava sozinha, né? E a gente entende que essa situação aconteceu e que os proprietários da loja gostariam de fazer algum tipo de representação. Com certeza alguém vai prestar algum esclarecimento representando a loja a respeito de toda essa situação que aconteceu. O delegado está aqui, nos acompanhando. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar com ele. Tem o segurança da loja. Como foi que você conseguiu abordar essa senhora? Na verdade, não foi eu. Foi um dos funcionários da loja. Observaram. Me chamaram logo em seguida. Pude ver que a sacola não era da loja. E os materiais estavam dentro, as mercadorias. Mas ela ia tentar sair de que forma, mais ou menos, se você acredita? Normalmente, pela porta de saída. Foi na hora que eu... Se tivesse comprado alguma coisa. Você já tinha visto ela alguma outra vez lá? Os funcionários já tinham visto ela outras vezes lá, mas não pegaram ela cometendo esse ato. Não tinha suspeitas também? Não, até o momento não. E aí você se surpreendeu dela no ato? Na hora da saída, os funcionários me chamaram. Aí eu fui, verifiquei a situação, levei lá para o depósito, onde fui observar os materiais que ele levando e logo em seguida eu chamo da polícia. Ela disse alguma coisa para você na hora? Falou que ia levar para os filhos dela, mas aí é aquela situação. A pessoa passando por um momento difícil, tá? Mas todo mundo que for comprar coisa para os filhos, for fazer uma coisa dessa aí, ao invés de comprar, roubar, ou seja, furtar, aí o país vai virar verdadeiro caos. Aí todo mundo vê ladrão, digamos assim. É, é isso. Então é isso. A polícia militar acaba de sair alguns policiais aqui, a senhora está ali no canto, né? Como é o seu nome? Maria Massa. Você já tinha feito isso alguma outra vez, Maria? Não. Por que você fez isso? Não, eu já falei já, moça. Eu não vou mais falar mais sobre isso, não. Você ia dar os brinquedos para as crianças em casa? Não, não ia dar, não. Ia vender. Como é o seu nome completo aí, jovem? Maria Massa de Souza. Eu não vou mais falar mais sobre isso. 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 Obrigado.